Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários Tem ativado o sininho e tem deixado o seu like também no canal Muito obrigado hein pessoal Obrigado por vocês fazerem no canal um verdadeiro sucesso Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Traga a energia dessa pessoa para cá e vamos juntos descobrir pessoal Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Enigma do Oriente Bom, quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Isso mesmo Você simplesmente terá a sua resposta via gravação de áudio Quero agradecer também a todos os comentários Eu leio todos os comentários que estão no canal, tá pessoal? Leio, gosto e agradeço, tá? Então vai lá, vai lá no comentário e coloca agora aí Diz pra mim aonde você mora A sua cidade O estado que você está falando E conta mais da sua vida Venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom? As opções já estão feitas aqui, pessoal Opções estão feitas Agora basta você fazer a sua escolha, tá? Misturei bem os baralhinhos Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza, traz energia dessa pessoa pra cá Traz energia desse ser amado Vocês estão gostando do canal? Muita gente deixando um comentário bacana aí, tá? Falando da assertividade Eu agradeço a vocês por isso Gratidão total Humildade é a pessoa voltar aqui no comentário E dizer lá Se acertamos ou não Isso é muito legal Muito obrigado aí por vocês Terem essa 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 intenção, né? De vir dar um feedback aí É muito gratificante, tá? Bom, as quatro opções estão feitas, pessoal Opção 1 A vela da cor preta Opção 2 A vela da cor azul Opção 3 A velinha amarela E opção 4 A vela da cor vermelha Lembrando A opção 1 e a opção 2 São pra pessoas que já tiveram alguma coisa Algum relacionamento com essa pessoa Relacionamento sério A opção 3 e a opção 4 São pra pessoas que estão conhecendo alguém Conhecer alguém, né? Estão conhecendo Ou alguma amizade antiga E o tema é Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Vamos pra opção número 1 A vela da cor preta Peguei a energia da pessoa aqui Pra você que fez a sua escolha pra vela da cor preta Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você no dia de hoje Canal Enigma do Lente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa E traga a energia dela pra cá Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1 A vela da cor preta Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Sim, pessoal Se essa pessoa vai pensar sim em você no dia de hoje Com uma energia de segurança Energia de estabilidade Uma energia de bem querer Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela pensa demais em você Pensa em você com alegria Com amor Pensa em ter novas oportunidades com você Mas vejo que também tem Alguma coisa bloqueando A energia de vocês dois Provavelmente vocês não estão se falando Provavelmente houve um distanciamento aqui Mas essa pessoa pensa em você sim no dia de hoje Querendo retirar esse bloqueio Querendo solucionar Essa questão que está trazendo bloqueios pra vocês O desejo dessa pessoa nos pensamentos É iniciar um novo ciclo com você Um ciclo de oportunidades Aonde essa pessoa entende que você Vai ter êxito com você E felicidade Para uma nova etapa na vida de vocês Para um novo ciclo Essa pessoa aqui não perdeu a esperança De ter você novamente E vejo ela trabalhando duro Pra tentar vencer esses obstáculos aí Que afastam vocês Essa pessoa quer uma união mais séria com você Por quê? Entende-se que você é uma pessoa Para ter um compromisso mais sério Uma pessoa pra dar valor E essa pessoa já está com essa visão referente a você E além de tudo tem muito desejo por você Ou seja, hoje essa pessoa vai pensar em você Com uma energia de equilíbrio, de estabilidade Ou uma energia de amor Com a energia de solucionar esse afastamento Esse bloqueio Uma energia de reaproximação Reconciliação Essa pessoa deseja te mandar uma mensagem Para poder marcar um encontro Para poder te ver Porque tem sentimentos por você Sentimentos de amor E também tem sentimentos de desejo Essa pessoa lembra muito dos momentos Que vocês tiveram E você está muito na presença dessa pessoa Ou seja, essa pessoa aqui Vai pensar em você assim no dia de hoje Com essa energia Que eu acabei de relatar para vocês Qual a energia do universo O que o universo quer te falar sobre essa situação Vamos ver aqui Pensamento positivo e a fé Trarão romance a você Fique otimista sobre a sua vida amorosa Olha o universo falando Seja otimista que você vai conseguir realmente Essa pessoinha que você acabou de perguntar aí O universo traz a resposta para a gente Basta ser otimista Lembrando, se você achar que essa tiragem não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Tenho uma promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Vamos para a opção número 2 A vela da cor azul Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa O tema é se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Então vamos vir aqui Para a vela azul A opção número 2 Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Se ela vai pensar em você no dia de hoje Como ela vai pensar, né pessoal Mentaliza essa pessoa aí Então pessoal Essa pessoa aqui do montinho número 2 Ela vai pensar em você no dia de hoje? Com certeza ela vai pensar, tá? Essa pessoa é um pensamento de te procurar Essa pessoa quer te ver, quer te rever Essa pessoa tem um sentimento forte por você Você está muito forte na mente dessa pessoa É uma pessoa que oculta isso de você, né? Ela esconde o que ela sente Mas hoje ela possa afirmar para você Que o pensamento dessa pessoa Hoje a certeza dela É de se movimentar até você E se entregar para você Essa pessoa pensa demais em você Quer te encontrar Tem amor por você Pode não aparecer porque ela esconde Mas essa pessoa tem amor por você O desejo dela hoje é ter alegria ao seu lado, tá? Você representa muito para essa pessoa É uma pessoa que tem muita atração física por você Mas como eu falei, não demonstra E com isso ela traz um bloqueio para vocês Por ela não demonstrar sentimento Por ela ser um pouco fria Ela acaba fechando os caminhos em relação a vocês Entendeu? Mas já existe um amor enraizado Aqui essa pessoa tem sentimento por você Você é importante para essa pessoa, tá gente? Essa pessoa tem dúvidas Ela não tem dúvidas do que ela sente por você E termina com a carta da família Que é o DR de Ouros Que fala da concretização familiar Essa pessoa deseja uma estabilidade máxima com você Ela deseja um compromisso com você novamente Seja namoro, casamento, noivado Essa pessoa aqui Ela vai te propor algum tipo de compromisso Assim que vocês conseguirem contornar esse obstáculo Esse afastamento, essa separação Essa falta de contato aí Aí sim, vocês vão ter a oportunidade De ficar juntos De ter um elo ainda maior, tá bom? Qual o recado do universo para você Que já teve alguma coisa com essa pessoa? Dá a opção número 2 A vela da cor azul Questões financeiras estão Questões financeiras são um fato em sua vida amorosa agora A finança está atrapalhando no momento a sua vida amorosa O que quer dizer sobre finança? Presta bem atenção Ou essa pessoa está se dedicando ao trabalho Ou essa pessoa está buscando a sua falta em alguma outra opção Ela está se distraindo Ela está procurando Ela está botando foco em outra coisa Para não pensar em você nesse momento Ou vice-versa Ou pode ser você que esteja assim O fato é que essa pessoa pensou em você hoje Com uma energia de valorização Uma energia de voltar para os seus caminhos E para não ficar pensando nisso Ela vai Foca no trabalho Foca no financeiro Para poder distrair a mente Porque senão Ela não aguenta E sai correndo atrás de você Tá bom? Não combinou com a sua energia? Você acha que não serviu para você? Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário Mais uma do canal Anigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Gratidão Vamos com a opção da vela da cor amarela A opção número 3 Mentaliza aí a questão Mentaliza Vamos descobrir se essa pessoa Vai pensar em você No dia de hoje Para você que nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade antiga É alguém que você está conhecendo Vamos ver se ela vai pensar em você No dia de hoje Canal Anigma do Oriente E como ela vai pensar Como essa pessoa vai pensar Essa aqui é para você que nunca teve nada com essa pessoa Vamos lá pessoal Para você que escolhe aqui a opção número 3 A vela da cor amarela Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Pessoal, essa pessoa já tem um desejo por você, tá? Vejo ela sim pensando em você Pensando em se movimentar Pensando em se comunicar com você Já tem uma atração aqui Já tem o início de uma paixão Já tem desejo por você Essa pessoa, ela entende que você traz uma segurança Uma estabilidade Você traz um equilíbrio para ela E ela está gostando muito disso Porque você é uma pessoa Que traz para ela alegria A sua energia maravilhosa Essa pessoa entende que você é uma pessoa Com muita inteligência Uma pessoa com muita clareza mental Você é uma pessoa totalmente positiva Alegre E isso fascina essa pessoa Tanto que essa pessoa fica te vigiando Fica te observando Procura saber o que você está fazendo Procura saber mais de você Vejo vitórias em relação a vocês, tá? Essa pessoa vai ter vitória ao seu lado É uma pessoa que ela deseja sentar com você Se abrir cada vez mais Conversar com mais clareza Essa pessoa é uma pessoa Que ela vai sim se reaproximar de você É uma pessoa que ela está com a visão diferente, tá? E ela sabe que ao seu lado Ela pode triunfar Porque você traz para ela Soluções de problema Você está sempre ali querendo resolver Qualquer coisa que ela vier comentar com você Você sempre tem uma solução Você quer resolver Você se prontifica de cara em ajudá-la E isso faz essa pessoa ficar encantada Com você, tá? Você realmente O fato de estar sempre disponível para essa pessoa Você deixa ela sempre Sabendo que pode contar com você Então Você surpreende muito ela E com isso você está despertando Paixão, desejo, amor E essa pessoa deseja sim Ter o início de um ciclo com você Porque ela sabe que pode ficar segura ao seu lado, tá? Ou seja, para você que está conhecendo essa pessoa Você passa segurança para ela Você traz para ela felicidade E você faz essa pessoa ter esperança Que pode ser feliz no amor ainda Qual o recado do universo para você Que escolheu a vela da cor amarela Para essa situação? Conversa de coração para coração Você está sendo honesta com essa pessoa E com isso você está deixando essa pessoa à vontade Você está trazendo segurança para ela E essa pessoa está te vendo com bons olhos Essa pessoa já começa a fazer algum tipo de plano Em relação a você Ela já fica se imaginando No relacionamento com você, tá? Você está cativando essa pessoa E está sendo uma coisa bem legal Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos feitiços Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Fala para mim O país, a cidade, o estado em que você está falando Fala o seu nomezinho Coloca no comentário aí Opção da vela da cor vermelha Opção número quatro Para quem nunca teve nada com essa pessoa Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Como ela vai pensar? Vamos descobrir aqui No meu, no nosso canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Segue lá nosso Instagram, pessoal Enigma do Oriente Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Como ela vai pensar? Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número quatro A vela da cor vermelha Para você que nunca teve nada com essa pessoa Eu vejo uma grande transformação No seu caminho e no caminho dessa pessoa A espiritualidade trouxe essa pessoa até você Por isso que vocês têm essa conexão tão forte Vocês têm uma conexão fantástica E eu vejo uma renovação entre vocês É uma pessoa nova que você estava conhecendo Pura aventura ela se afastou Ou é uma pessoa antiga do seu passado que se afastou de você Só que a espiritualidade está trazendo ela de volta Já está mais que na hora A harmonia vai prevalecer Vocês vão voltar a conversar Vocês vão voltar a se reaproximar para quem está separado Quem não houve uma separação Essa pessoa vai sofrer uma transformação A conexão está muito grande E eu vejo que a cada tempo que passar Vocês vão entrar em mais harmonia ainda E tudo o que possa ter trazido prejuízos para vocês Vai sofrer uma grande mudança Por que eu falo isso? As duas cartas do navio estão aqui Gente, essa pessoa tem desejo por você Já tem sentimentos Ela tentou finalizar isso Tentou cortar, mas não consegue Eu vejo uma transformação Uma grande mudança no caminho de vocês aí Quem está sem se falar com essa pessoa Vocês vão voltar a falar Essa pessoa tem sentimento por você sim Te deseja, está te desejando E o momento é de vocês sim ter alguma coisa Vocês vão ter uma finalidade aí Porque essa pessoa sem você, perto dela Ela fica triste E ela já sabe disso Ela longe de você fica com o coração apertado Você faz a diferença na vida dessa pessoa Essa pessoa aqui não vai conseguir mais esconder o que ela sente por você Essa amizade, essa pessoa que você está conhecendo Eu vejo que vocês vão colher um fruto dessa amizade Por que? Porque a espiritualidade está atuando aqui bem forte nesse relacionamento aqui Nesse início de relacionamento Um relacionamento de amizade que está tomando total caminho para o amor, para o desejo Tá bom? Qual o recado do universo para essa situação aqui Da velhinha, da cor vermelha Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Qual o recado do universo para essa situação aqui? Preste atenção As bandeiras vermelhas Os sinais estão alertando você O que acontece aqui? A espiritualidade está te alertando Que essa pessoa já está te desejando As bandeiras vermelhas estão chamando a sua atenção Para você prestar atenção nessa pessoa Não é normal uma pessoa agir como ela age em relação a você Essa pessoa já está tendo sentimento por você Por isso que ela está tendo essa confusão aí na mente dela E você pode ajudá-la Dizendo o que você sente por ela também Mais uma do canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Muito obrigado Até a próxima Enigma do Oriente